Nova Manhã. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto? Tudo. Bom dia. Bom dia, salve, salve. Vamos lá, o Ministério da Saúde quer obrigar farmacêuticas a divulgar benefícios a médicos que superarem 20 mil reais. Explica pra gente, Heródoto, por favor. Olha, nós fizemos aqui uma apuração com duas entrevistas, uma com o Conselho Regional de Medicina e outra com o Conselho Regional de Farmácia. Significa isso? Significa o seguinte, que alguns laboratórios dão benesses, eles chamaram de benesses, a gente chama de jabá aqui no meio jornalístico. Benesses para que os médicos então receitem um remédio tal, medicamento tal, 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 tal. Bom, isso nos conduz a um ato que existe nos Estados Unidos, chamado Sunrise Ato. Sunrise quer dizer exatamente o que nós estamos fazendo agora, avarecer. O que é? Lá os laboratórios são obrigados a contar tudo. Eu me lembro que um grande laboratório, não se lembra se foi a Pfizer, ela pagava a comida dos médicos num restaurante ao lado do hospital. E não publicava. Aí o Senado Americano deu em cima, tudo tem que ser publicado. Então se o médico vai, por exemplo, para um encontro científico pago pelo laboratório, nada contra. Mas não pode se poder. Se o médico, por exemplo, recebe uma viagem para um estudo num resort lá nas Ilhas Maldivas, nada contra. Mas o cara tem que publicar. E aqui a coisa é meia nebulosa. Aliás, meia não. Completamente nebulosa. E o que é que diz aí o Sunrise? Ele diz que isso provoca um conflito de interesse. Ou seja, como é que eu posso fazer uma crítica a qualquer um medicamento novo se eu recebo alguma coisa do laboratório? Isso, estou dizendo que ocorre, que pode ocorrer. Então viria aí uma resolução dizendo que se aplica a transparência. Agora, o que chama atenção aqui na proposta brasileira é que até 20 mil reais. Até 20 mil você não teria que publicar. Pô, uma viagem até Nova York e de volta. Com 20 mil. É, ou não é? É. 20 mil em Nova York. Nossa. Nos Estados Unidos tem que declarar tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas sensato, né? Sem dúvida. Agora, eu acho que nada contra do laboratório fazer isso. É tudo alto. Também. Não é? Agora, eu acho que o paciente, o cliente, o consumidor, o cidadão tem o direito de saber. É, ou não é? Então aqui a gente não fica sabendo. Aqui parece até que é uma coisa assim que caiu do céu, não é? Nada contra. Agora, nós temos que avançar nessa questão da transparência. Porque aí cada cidadão, cada pessoa faz o seu próprio juízo, acompanha, tem sua própria opinião e a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de discernir as coisas. Vamos ver o que vai acontecer, se isso vai à frente, se não vai, porque também tem um lobby lá contra, né? Tem um lobby poderoso contra, de um lado e do outro, porque um lado não quer divulgar o que dá e o outro não quer divulgar o que recebe. É a educação bilionária, né? Não é verdade? Eu acho que é um jogo aberto, democrático, a gente precisa avançar nessa direção. Quanto mais transparência, mais informação, melhor para o cidadão, né, Heródoto? Sem dúvida alguma, eu acho que já fica uma coisa aberta, na verdade, é que nem, por exemplo, hoje a gente tem um portal de transparência, então a gente olha no portal de transparência, e não é para fazer propaganda contra, nem falar contra, nem falar mal, nada disso. É para dizer, os fatos acontecem e as pessoas então fazem os julgamentos que acharem que devem fazer. Se sou contribuinte, eu quero saber, né, onde é que está sendo aplicado esse dinheiro, lógico. O nosso dinheiro, né? O nosso dinheiro, né? Por exemplo, só um detalhe, no portal da transparência, tem os deputados que estão viajando para o exterior. Ah. É tudo lá. É tudo lá. Tem que explicar por quê, né? E a gente explica por quê, olha, isso aqui foi para um festival de casinha de boneca, lá no Dubai. Heródoto. Não, não, não. Não, mas isso é importante para políticas públicas, Heródoto, você não sabia? Importante para quem vai fazer casas populares, né? É só uma importância. É bem importante. É importante isso. Em breve nós vamos levantar isso aqui no jornal. Nós vamos criar uma sessão. É isso aí. Quem está viajando? Você traz duas questões importantes. O portal da transparência tem a ver com dinheiro público, mas a questão dos laboratórios, dos médicos, aí já é dinheiro privado, mas que tem a ver com saúde pública. Com a saúde, exatamente. E tem a ver com o preço final do medicamento que está embutido lá. Lógico. Quem falou que não tem almoço grátis? Exatamente. Não mesmo. Parágrafo. Vamos lá. Vamos lá.